E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Vou montar alguns looks com papete aí pra vocês. Papete não é pra ficar elegante. Pra ficar elegante, nós temos outros elementos. Com papete você vai ficar o quê? Estilosa, moderna, né? Casual. Dá pra ficar arrumadinha? Dá pra ficar arrumadinha, mas assim, elegante, pouco puxado. Olha, tem gente que tem urticária só de ouvir falar o nome papete, como, por exemplo, a minha irmã. As pessoas têm estilos diferentes. É verdade. Mas, inegável o fato que a papete tá com tudo nesse verão. Na verdade, começou aí 2021, 2022, e agora 2022, 2023, tá bombando, tá? Então, mesmo que você não goste de papete, infelizmente pra você, né? É só o que vai ter por aí. Então, como eu acho que é a cara do verão aí, não sei quantas estações vai perdurar, mas pelo menos nessa está fortíssima, resolvi fazer aqui um vídeo pra ajudar quem aí está com vontade de usar, não sabe muito bem como, por quê? Papete é um calçado, assim, mais grosseiro, mais pesado e tal. E a gente precisa entender qual é a proposta do calçado. Papete não é pra ficar elegante. Pra ficar elegante, nós temos outros elementos. Com o papete você vai ficar o quê? Estilosa, moderna, né? Casual. Dá pra ficar arrumadinha? Dá pra ficar arrumadinha. Mas, assim, elegante, pouco puxado, tá? Eu tenho três modelos aqui. Tem a primeira de todas que eu comprei, que você vai dizer pra mim, minha filha, isso aí é lixo, não é papete. Gente, é que o solado dela tá jodiadinho, mas a parte de cima tá ótima. Essa aqui eu comprei no Shopee, tá? Nesse, comprei o ano passado, ela é, né, tem esse solado aqui, tem o velcro aqui atrás e tem essa parte aqui em cima mais enrugadinha e ela no dourado, né? Então, deixa ela um pouquinho aí mais interessante. Daí, tem este outro modelo aqui, que é o Slide, né, que é estilo Birkin. Eu já tive outros modelos dessa aqui e foi se estragando. E essa aqui é novíssima, ainda não usei nem pra sair, que é a da Usaflex. Chegou semana passada. Então, assim, ó, cara do verão isso aqui. E tem uma outra aqui, que essa aqui vai ser a da Discórdia. Tenho certeza que é essa aqui no Off-White. Ela tem esses, essas pirâmides. Esse modelo aqui com pirâmides é o que há. É só o que vocês vão ver por aí. E aqui atrás ela tem um cruzadinho aqui, mas vocês vão ver a hora que eu montar os looks, tá? Ah, eu acho que a mais fácil de usar, né, que as pessoas aceitam melhor, né, os olhos, é a estilo Birkin, né? Mas eu gosto de todas, tá? Então, vamos pro espelho. Olha, eu acho que a forma mais prática, mais democrática também, né, que as pessoas vão aceitar melhor de usar esse calçado, é com um vestido. Coloquei aqui um vestido pra vocês olharem, olha, comecei logo com a mais polêmica. Eu acho que ficou bem. Por quê? Eu tenho 1,70m, né, sou grande, sou plus size, então, assim, fica mais ou menos proporcional pro meu corpo. A minha mãe, que é mais baixinha, bem mais magra, ela se sentiu estranha. Eu não achei que ela ficou estranha, mas ela em si se sentiu estranha. Então, talvez, uma dica, seja você usar uma, talvez não tão plataforma, talvez mais flat. Pode ser que você se sinta, né, se sinta um pouco mais confortável. Depois, ela se habituou e gostou bastante. Então, ó, esse modelo aqui, como eu falei, ele é cruzado atrás, tem as pirâmides aqui, né, os spikes. É um modelo aí bem estiloso. E aqui, ó, tô pronta pro verão, pro shopping, pra qualquer evento. Lindíssimo, eu gostei, gente. Então, o primeiro look, né, eu acho que o primeiro estilo de roupa que fica bem com papete, seria, então, os vestidos. A segunda proposta é com t-shirt e uma saia, né, nesse caso aqui, eu peguei até uma saia midi. Tudo bem, a t-shirt, ela tá amassada, tá. Mas vamos relevar. Ó, peguei até uma bolsinha, né, pra ajudar vocês a entrarem aí no clima, entrar no imaginário de vocês, ó. Esse aqui tem uma fenda, então, veja aqui que eu tô em cima com um visual aí mais romântico, mais tranquilinho, né. E aí, eu ponho um elemento aí de peso, que é a papete. Uma papete mais pesada. Eu poderia estar aqui com qualquer um dos três modelos. Eu acho que a dica funciona pra qualquer um deles. Essa daqui, ela tem mais um visual de sandália, né, é diferente, por exemplo, dessa aqui, Birkin, que tem mais um estilo aí de rasteirinha. Eu acho até que dá pra aplicar quase todas as dicas aqui a uma rasteirinha. Então, da mesma forma que você poderia usar uma rasteirinha, eu acho que caberia uma papete. Só que daí, de uma forma um pouco mais moderna, digamos assim, né. Então, aqui eu poderia tranquilamente estar com uma rasteirinha. Nesse caso, eu escolhi estar com a papete. Então, a minha segunda dica de look é uma t-shirt. Poderia até ser uma blusinha mais sequinha, enfim. Mas com uma saia, né. A dica de hoje aqui é a saia. Pode ser uma saia mais curtinha, uma saia jeans. Mas no meu caso, eu preferi uma saia midi, né, pra dar esse contrabalanço aí do ar mais romântico. Com uma peça aí mais pesada, visualmente falando. E coloquei até a bolsinha aqui pra vocês verem. Deixa eu colocar ela aqui de lado aqui no estilo baguete. Tudo bem que eu peguei a bolsa menos democrática de todas, né. Mas enfim, pense numa bolsinha aí a tirar colo, né. Uma bolsinha menor aí. Uma que seja do seu agrado. Eu vou te começar a usar a papete nesse vídeo. Então, essa é a segunda proposta de look. Ó, fiz agora um visual mais arrumado. Perceba que eu não disse elegante. Eu disse mais arrumadinho, tá. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um short. Poderia ser um short de alfaiataria e tal. Nessa proposta aqui, não um short jeans. Eu acho que short jeans cabe também. Mas não nessa proposta que eu tô querendo mostrar pra vocês. Que é mais arrumadinho. Coloquei aqui, então, uma blusa mais arrumada. De tecido plano. Uma cor mais vibrante. Ela tem uma interessância aqui. Né, que é um elemento a mais que é o laço. Fiz um efeito aqui mais blusado por dentro do short. Esse short, ele tem um leve acetinado. Talvez ele não dá pra aparecer. E aí, nos pés? Coloquei a papete. Então, esse aqui é um visual legal pra noite e tal. No verão. Tudo bem que eu coloquei um short preto aqui. Talvez essa cor não ornasse tão bem. Né, mas eu só tenho papetes claras. E não tenho shorts claros. Então, é isso. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que aqui cairia super bem também uma camisa. Uma camisa com short ou com uma bermuda. Ia ficar legal com uma bermuda de alfaiataria. Porém, é... Tá muito quente, gente. Muito quente pra eu colocar a camisa. Mas eu acho que deu pra entender, né? Então, a dica aqui, né? Recapitulando. Uma blusa arrumadinha. Pode ser uma blusa de alfaiataria. De tecido plano. Pode ser uma camisa. E um short mais arrumadinho também. Um short aí... Pode ser de linho também. Um short mais arrumadinho. Vocês me entenderam, né? Pode ser de alfaiataria. Pode ser até de sarja, tá? Com a papete também. Acho que fica um visual interessante. Especialmente pra aqueles dias de mais calor. Trouxe mais um visual arrumadinho aqui pra vocês. Vocês sabem que eu não sou tão casual, né? Trouxe mais uma bolsa aqui também pra vocês darem uma olhadinha na proposta. Mas também é um arrumadinho mais tranquilinho. Dessa vez, eu trouxe a blusa mais casual, né? Trouxe uma t-shirt, uma camiseta. E aí, deixei a peça mais arrumadinha pra parte de baixo, que foi realmente essa calça. Gente, tá tudo amassado. Vocês relevem, tá? É pra imaginar o look na vida real. Então, t-shirt, uma calça de alfaiataria mais arrumadinha. E aí, agora eu troquei. Eu coloquei essa outra papete, essa dourada. Essa não é tão flat como a outra, né? Então, talvez seja mais do agrado aí da maioria das pessoas. E ela é douradinha também. Então, traz um elemento a mais. Eu acho que esse tipo de sandália aí é a cara do verão, né? Traz leveza. Eu gosto de calça de alfaiataria no verão também, porque elas são mais fresquinhas. Elas não ficam pegando, né? É diferente de uma calça jeans. Poderia estar colocando uma calça jeans aqui também? Também poderia, mas eu quero trazer pra vocês propostas um pouquinho mais fora da caixinha, né? Porque calça jeans, vamos dizer, seria o básico, né? O que a maioria das pessoas pensaria em colocar. Então, por isso que eu tô trazendo aí propostas um pouco mais diferentes. Então, eu acho que com calça de alfaiataria funciona muito bem. É aquele elemento inesperado, né? E dependendo de onde você trabalha, dá até pra trabalhar com esse visual aqui também. Então, essa seria mais uma opção aí de looks com papete. Já que eu comentei pra vocês sobre trabalhar, resolvi montar, então, um look de trabalho ou como eu usaria pra trabalhar. Na verdade, até já trabalhei com papete, mas nunca tinha montado essa proposta aqui. Que, inclusive, já vou deixar a salva aí pras próximas vezes. O que que eu fiz aqui? De base, estou com uma t-shirt e coloquei essa calça jogger aqui. Só que ela é um corte aí em alfaiataria. Tem xadrez, que é uma estampa aí um pouco mais clássica. Então, ela tem uma pegada clássica, porém, um toque de modernidade por conta ali do modelo dela, que é jogger. Joguei por cima, então, um colete pra trazer um pouco mais esse ar de trabalho, de escritório. Mas sempre fazendo contrabalanços aqui, né? Uma peça mais básica embaixo, com uma calça aí meio termo, com uma peça aí mais com cara de escritório mesmo, de alfaiataria. Fiz até uma brincadeira aqui com a cor do colete, coloquei um tom sobretom. Mas esse vídeo é sobre a papete. E ela está aqui, ó. Super bem destacada. Eu acho que é um ótimo look aí de verão. Claro, vai depender muito, muito mesmo do dress code aí, do ambiente onde você trabalha. Onde eu trabalho, eu conseguiria usar com tranquilidade esse look aqui. Porque, veja só, essa mesma base você conseguiria usar como tênis, não é mesmo? Então, por que não uma papete? Ainda mais no verão. Então, eu acho aqui que é uma ótima opção aí pra quem tá procurando inserir a papete aí no seu dia a dia. Até mesmo no ambiente de trabalho. Então, me conta aí. É do time que odeia a papete? Ama a papete? Ou você tá aí no time, hum, tô namorando uma ali? E talvez até a gente consiga ter um relacionamento. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Espero muito ter ajudado. Já tô aqui a cara da derrota. Mas, se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Nós temos vídeos aqui três vezes por semana. Beijão. Deus abençoe.